O hate, eu acho que ele é… A pessoa ia lhe xingar individualmente. E aí, paciência. O cancelamento, eu acho que é esse efeito cascata, assim, né? Tipo assim, o efeito de do nada… E eu acho que o Twitter que faz isso. Hashtag no Twitter, é. O cancelamento é uma coisa do Twitter, né? Eu acho que foi inventado pelo Twitter, quase. Porque é isso. Por exemplo, eu fico pensando… Ah, teve pessoas que foram odiadas no Big Brother antes… Não da magnitude como a Karol Conká, sabe? Já tiveram pessoas que foram muito odiadas, que foram super vilão, assim. E não teve esse cancelamento. Por quê? Porque não tinha Twitter na época. Porque eu acho que tem toda uma movimentação, assim, de… Cara, eu lembro, durante o cancelamento da Karol Conká, que era assim… Ela era tratada como uma louca, como uma vilã. E aí, isso tá na edição, de alguma maneira, no Big Brother. Aí, do nada… E foi quando bombou o Clubhouse, lembra? É, eu tava. Eu fui, eu tava. E aí, tinham salas do Clubhouse de pessoas que eram assim… A prima de segundo grau da cabeleireira da Karol Conká confirmando que ela era realmente aquele monstro. Então, assim, eu acho que o cancelamento, ele é um show, né? Ele tem a pessoa que fez alguma coisa que pode realmente ser uma coisa ruim e que realmente, talvez, ela tenha que mudar. Sim. Porém, aquilo ali vai descendo do tipo… Ela fez uma coisa ruim para… Ela é uma pessoa ruim. Então, tipo assim, ela é o demônio. Então, temos que matar a Karol Conká, o povo… Gente, o povo foi para a porta do Projac para tacar fogo nela, né? Então, assim… Sim. Então, eu acho que o cancelamento, ele tem a ver com isso. E eu acho que os nossos cancelamentos têm muito a ver com isso também. Muitas vezes, tipo assim, é uma coisinha que uma pessoa fez que foi tirada de contexto ou que foi entendida de uma outra maneira, ou que a pessoa errou mesmo. E aí, aquilo ali vira um… Ah, mas eu já saí com ela para ir na lanchonete de não sei o quê. E ela não comprou o sanduíche para mim, entendeu? Ela não sei o quê. Aí, de repente, as pessoas vão montando uma estrutura que mostra que você é uma filha da puta.